O Vasco do ano passado na Série B podia ser, agora o Vasco rico? Aí não. Pô, cara, é assim, o Barbieri é um treinador de 40 anos, né? Não é nem justo taxar uma definição sobre a carreira do Barbieri, né? Ela começa muito rápido, ele vai pro Bragantino já na primeira vez no Red Bull Brasil, né? Não era o Bragantino, era o Red Bull Brasil. Faz um bom trabalho, vai pro Flamengo, não funciona, vai pro Goiás, né? É um treinador que passou por todos esses times, não ganhou títulos. E aí ele vai pro Bragantino fazer um trabalho que, obviamente, o resultado vai ser no mínimo regularidade. Nós estamos falando de um time que não tem nenhuma pressão, que não tem torcida local quase, é muito pequena, não tem mídia, não tem imprensa pra encher o saco, tem nada, não tem absolutamente nada. O Bragantino é um paraíso, você tem estrutura, alguma condição financeira e você não tem nenhuma pressão e nenhuma obrigação de nada. Esse treinador é o treinador de um time grande? Não. Ele podia ser dali pro Fortaleza, Goiás, ou podia ser um teste, por exemplo, o Santos que tá sem grana, falar, pô, eu conto até um monte de garoto, eu vou contratar o cara. O Vasco do ano passado na Série B podia ser, agora o Vasco rico? Aí não. O Vasco do ano passado.